O treinamento de motores de polpa, o maior da América Latina. Estou aqui com o Ribas, especialista da Yamaha em motores de polpa. Ribas, como é que a gente faz para guardar o motor de polpa por longos períodos? Bom, Caio, no caso dos motores quatro tempos, como esse aqui, eu tenho que funcionar o motor até esgotar o combustível, fazer o adoçamento, ou seja, a limpeza do sistema de refrigeração, limpar e secar. Nos casos dos motores de médio e grande porte, esses geralmente ficam fixos nos barcos, nas marinas. O procedimento é o mesmo? Sim, nesse caso aqui eu tenho que funcionar a recomendação a cada 15 dias e também fazer o adoçamento, ou seja, a limpeza do sistema de refrigeração. Pessoal, pequenos cuidados fazem a grande diferença. Essa é mais uma dica da Yamaha para você.